Oi, princesa! E meninos também! Iniciando mais um vídeo aqui no canal, gente! E hoje venho gravando pra vocês um vídeo de rotina! Conforme for acontecendo, eu vou gravando e mostrando tudinho pra vocês, tá, gente? Vou mostrar nesse vídeo um vaso lindo que eu comprei super fofo e uma nova moradora aqui pra casinha fofa, tá? Gente, também quero fazer uma cama posta muito fofa e muito mais aí, tá? Então, eu espero que vocês gostem da minha rotina. Conforme for acontecendo, eu vou gravando, tá bom? E se você caiu aqui de paraquedas, amiga, gosta de casinha fofa, de cozinha rosa, já se inscreva e venha fazer parte aqui dessa família que cresce cada dia mais, tá bom? Então, ativa o sininho aí e se inscreva! Espero que vocês gostem e vamos lá! Como aqui está muito frio, gente, eu vou dar uma manutenção aqui no banheiro, tá? Tomando banho mesmo. Então, eu vou começar aqui pela pia, aí depois eu vou limpar a privada e depois o chão, tá, gente? É só uma manutenção, não é faxina. E eu sou bem dessa, gente. Quando está frio, pra mexer com água, é um sacrifício. Ó, vou colocar aqui um pouquinho de detergente. Então, pra ficar mais fácil, né, na hora aí de fazer a manutenção no banheiro, faço na hora que estou tomando banho, porque eu não sinto tanto frio. Ó, cloro, tá? Ó, cloro, tá? O que, por isso, se gens haben de вполне, tá? Ó, cloro, tá? Ó, cloro, tá? Ó, cloro, tá? Forgotten Our heroes are back at all Our heroes are back at all Our heroes are back at all Smiles they fade because her dad Are only a business once a month Since she got a family of her own It's kept it to her part Used to have so many visitors But now the only one Is the nurse that helps her move the chair To look out at the sun But a shop was closed right across the street And it stands where the sunrise used to be In the afternoons on the cafeteria Goes through old pictures and memories Our heroes have been forgotten Our heroes are so brave and bold Our heroes have been forgotten Our heroes who didn't get old Our heroes have been... Gente, a câmera está até um pouco embaçada De tanto frio que está E o chuveiro aqui quente, né? I don't know... A people It's like... I know You're gonna be I know You're there Prontinho, gente. Banheiro flim, flim. Já estou trocada, já terminei de tomar banho, tudo certinho. Então agora eu vou pôr essa pedra sanitária aqui. Prontinho, gente. Banheiro flim, flim. Já estou trocada, já terminei de tomar banho, tudo certinho. Prontinho, gente. Banheiro flim, flim. Já estou trocada, já terminei de tomar banho, tudo certinho. Prontinho, gente. Banheiro flim, flim. Já estou trocada, já terminei de tomar banho, tudo certinho. Amém. 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 Coloquei aqui, gente, esse saco, né, pra não sujar de terra embaixo, aí deixa eu mostrar pra vocês, estão as plantinhas, ó, essa é a minha primeira plantinha, tá, eu vou deixar o nome dela passando aí na tela, que é a mesma dessa, só que essa daqui, gente, a Cristal comeu, né, então ela comeu, ficou assim, ó, toda fraca, feia, porque ela comeu a maioria agora que tá começando a crescer de novo, essa daqui eu comprei agora, tá, porque essa planta demora muito pra crescer, então eu quis comprar ela já assim, ó, porque ela estava assim, né, mas a Cristal fez o favor de comer, então eu vou replantar essa daqui, ó, porque, ó, olha como é que está, né, tá muito ruim, ó, tem umas aqui que tá quase solta, ó, ó, então não dá pra permanecer assim, né, que ela está grande pra esse vaso aqui. Aí o vaso, como vocês viram, é esse aqui, ó, lindo, rosinha, que eu já fiz o furo, ó lá, ó, e é isso, e espero que a dona Cristal não coma novamente, apesar que agora, gente, eu vou deixar num lugarzinho que ela não possa pegar, né, vou ficar mais ligeira. Olha, eu falando e a Nina tossindo, ó aqui, gente, ela tá bem, viu, de vez em quando ela toma remédio, porque fica tossindo, é assim ela, mas ela não tá doente não, tá bom? Que que foi, meu bebê? Ó a outra aqui, essas duas não comem, gente, mas a Cristal, Nina, vai mais pra lá, mas a Cristal, gente, acaba comendo, né? Só essas plantinhas aqui que pode, porque as outras, né, eu deixo tudo no alto e ela não pega, e também ela já cheirou, eu deixei ela cheirar pra ver e nunca quis comer, não, e se fosse comer eu já tirava ela, né, gente? Que eu não sou doida de deixar ela comer uma planta que tem toxina pra ela, né? Enfim, aí agora bora plantar com essas cachorras aqui, se me deixar, se me deixar, ai meu Deus do céu, tá latindo aí, Nina? O que que você quer? O que que você quer? Para de ficar latindo! Olha a outra! Ai, baby! Gente, que linda minha filha! Minhas duas filhotas! Consegui gravar sem querer, vocês estão vendo aí, né? Tudo no ao vivo, gente, minhas plantas! Olha isso, gente! Baby, minha planta, olha isso, gente! Meu Deus! Vou começar aqui, então, gente, replantando essa daqui, ó. Porque essa daqui tá muito ruim e eu vou juntar, então, as duas, tá? E aí E aí E aí E aí Olha a situação que a bichinha estava, amigas Triste, né? Mas vamos aí agora replantá-la E ainda juntinho com as outras Eu vou tirar essa terra que eu coloquei aqui Pra colocar pelo menos umas pedrinhas Já que eu tô sem aquelas telinhas, sabe? Então vou colocar umas pedrinhas aqui, ó Essas mesmo, gente Também dá, viu? Tchau, tchau Tchau, tchau Para tudo Brasil, amigas Eu esqueci, tá? De mostrar pra vocês o resultado da planta Mas eu vou mostrar, tá? É ainda nesse vídeo Então é só ficar ligadinha que eu vou mostrar o resultado Vou começar limpando aqui, gente Com álcool, tá? É álcool normal Não é o álcool 70 Lembrando que aqui tem um plástico em cima Então não tem problema De colocar o álcool aqui, tá? Tchau, tchau Aqui eu vou usar o meu limpo a vidro Veja Amigas, não esquece de deixar aí a sua curtida, tá? Me ajuda muito A crescer no YouTube Porque o YouTube recomenda os meus vídeos Pra outras pessoas Através da quantidade aí de curtida, gente Então me ajuda, tá bom? Tchau 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 Na parte branca, amigas Eu vou passar aqui, ó Detergente de coco, tá? Com água Somente isso e mais nada E agora, amigas Vou limpar minha cadeirinha linda, rosa Gente, eu amo minha cadeira rosa, hein, Brasil Amo, amo, amo O segredo, gente Dessas cadeiras É não deixar acumular sujeira, tá? Não acumulou Facinho de limpar Não tem problema Eu sempre estou limpando a minha Que é a penteadeira Móveis branco, gente É, a gente tem que tomar mais cuidado E No caso, a minha cadeira Que é um rosa claro também, né? Se não Ainda mais assim com cor de maquiagem Que pode manchar, né, amigas? Já se inscreveu, amiga? Como assim ainda não se inscreveu? Vem fazer parte aqui Dessa casinha fofa E me siga também Nas redes sociais, amigas Se vocês não me seguem Já me segue lá Pra vocês ficarem mais pertinho de mim Sabendo de tudo primeiro Prontinho, limpinha Agora eu vou pegar Esse outro paninho De microfibra Que está sequinho E já secar, né? Tchau 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 Olha gente Como eu acho que fica grande na penteadeira Essa chaméodora Ela é boa porque ela... Purifica o ar da casa, né? Então é muito bom pra colocar no quarto Na hora de dormir Enfim Pode ser na sala, na cozinha também, gente Eu falei no quarto porque é a hora que a gente dorme, né? Pra dormir mais tranquila Com o ar mais purificado Olha como ficou linda Esse vasinho é incrível, né? Olha que coisa mais linda Aí eu coloquei essas cascas de madeira Ficou mais bonita ainda E aí, amigas? Já deixaram a sua curtida, o seu comentário E me seguiu nas redes sociais? Se não, gente, esse é o momento pra você curtir Deixar seu comentário E daqui a pouquinho você ir lá me seguir nas redes sociais Ó, fiz um chazinho aqui, amigas Servidas? Gente, tá muito frio Chá com limão Adoro o Brasil Deixa eu ver quantos graus está aqui agora Gente, sete graus, Brasil Meninas do céu, tá muito frio E eu vou ficar aqui, gente, tomando meu chazinho Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Então eu conto com vocês pra deixar sua curtida Pra compartilhar o vídeo também com a família Com os grupos, com as redes sociais, tá bom? Vamos logo chegar a esses 10k, amigas Muito obrigada por ter ficado comigo até o final Um grande beijo, princesas e meninos E tchau, tchau Ai, que frio Tchau, tchau 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 Tchau